Salve curiosos, beleza? Prazer eu sou o Flash pra quem não me conhece, então já sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô curioso em você, quero já agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo pra me ajudar, isso é muito importante Então sem mais delongas, já pega sua pipoca e vamos para o vídeo Fala pessoal, deixa eu falar uma coisa, vocês provavelmente já parou na rua pra ajudar um idoso, uma idosa Certo? Ou até conversar com eles ali na fila de banco, na enquanto espera E todos sabemos que são legais pra conversar E se eu falar que nem todos são gente boa Hoje eu vou contar pra vocês a história de Sofia Zukova Uma senhora de 81 anos que morava na Rússia, em um vilarejo chamado Berezovka Mas pra gente entender a história melhor, vamos voltar um pouquinho atrás, em 2005, quando ela perdeu o esposo dela Isso abalou muito ela E dali pra frente pessoas próximas, vizinhos, começaram a perceber atitudes, comportamento dela estranho Eles contam que ela trabalhou por muitos anos como operária Só que acharam estranho ela ser bem forte pela idade dela de 81 anos Alguns já chegaram até a ver ela carregando um machado ali na frente da casa dela E nisso acabou chamando a atenção de algumas pessoas E eles foram atrás pra descobrir mais sobre ela Descobriram até que ela chegava a matar os gatos ali da região Só que não ficou só por aí Em janeiro de 2009, Sofia foi detida Após o zelador que tinha alugado um quarto no apartamento dela desaparecer Misteriosamente Dias depois, ele foi encontrado morto Sofia contou pra polícia Que ele estrupou ela E por isso, ela acabou matando ele Por legítima defesa, será? E nisso aprofundando mais a história A polícia começou a investigar e descobriu que havia mais vítimas além do zelador Incluindo uma menina de 8 anos de idade Isso mesmo, 8 anos de idade Que foi morta brutamente por não respeitar as ordens da idosa Mas vamos contar como isso aconteceu A criança estava chupando o sorvete E Sofia pediu pra ela ficar quieta E a menina não respeitou ela E acabou tacando o sorvete em Sofia Sofia não gostou nem o pouco e acabou matando essa menina Quando a polícia prendeu Sofia Eles foram investigar a casa dela ali dentro Pra ver o que tinha dentro do apartamento dela E por incrível que pareça, quando abriram a geladeira dela Encontraram intestinos humanos dentro da geladeira Sofia chegou até a ganhar um apelido chamado Suenei Todrussa Que é um conto vitoriano britânico De um barbeiro que ele fazia tortas com carnes humana Isso mesmo E nisso, ela ganhou esse apelido Quando tudo isso acontecendo, a polícia queria descobrir mais E foi tentar descobrir de quem que era aqueles fragmentos de restos mortais Que estavam na geladeira, Sofia E após descobrir, isso não é nada legal Descobriram que ali dentro Tinha partes da menina de 8 anos E também do zelador Que ela tinha matado Ela colocou lá dentro da geladeira Picados Quanto da menina e quanto do zelador Esse caso repercutiu o mundo inteiro Chocando todo mundo Quando Sofia foi pra júri Lá estava a mãe da menina de 8 anos A Natália Alexenko A mãe não acreditava que isso estava acontecendo Ela até disse que a filha dela não tinha morrido Porque era uma coisa muito bizarra de acreditar Que uma senhora de 81 anos poderia ter matado uma criança de 8 anos Só por ter jogado um sorvete nela E isso não fazia o menor sentido para a mãe Natália Só que o mais perturbador ainda está por vir Uma moradora chamada Tatiana Diz que após a prisão de Sofia Abre aspa, ela falou bem assim Sempre achamos estranho Que apesar de ser rude e hostil Ela frequentemente encontrava tempo para cozinhar Coisas para as crianças locais Sempre foram pratos de carne Às vezes ela dava para os adultos Trazia para mim e para meu marido pratos com gelatina Até o esposo de Tatiana Falava para não comer aquilo Porque eles não sabiam de onde que vinha Então para entender melhor tudo isso A gelatina, a carne Era do corpo Quanto do zelador E também o corpo Da menina de 8 anos Sofia pegava Esses corpos Que ela matava Isso A observação A polícia diz que além Desses dois casos Também teve um terceiro Que foi encontrado Que era uma senhora de 77 anos Que Sofia matou Só que não acaba por ainda Tenha mais quatro casos Que não foram ainda descobertos Tatiana disse também Que a polícia Alegará Que a aposentada Usava carnes de humano Sofia até chegou e falava à polícia Que ela não era Canibal Será? O que vocês acham? Comente aqui embaixo Se vocês acham que ela era canibal Ou não Ela poderia não comer a carne Mas ela pegava a carne E dava para as pessoas Em volta ali da região Comer Vocês tem ideia De até onde um ser humano Pode chegar a fazer gelatina Com carnes humana Isso aí entregando para outras pessoas Na rua É um absurdo isso Como a gente sabe Tudo tem consequências Quando Sofia foi presa Começou a pandemia Do novo coronavírus Na Rússia E nisso ali Próximo do julgamento Dela Ela acabou contraindo a doença E ela passou muito mal Teve que até ser internada Isso aconteceu em 29 de dezembro Mas só foi divulgado agora Só que ela não resistiu E acabou morrendo De coronavírus No dia Hoje é dia 7 Foi no dia 6 Que ela acabou falecendo Então O caso repercutiu no mundo inteiro Por vários sites Vários jornais locais Até chegar aqui no Brasil Em vários lugares Falando sobre esse caso Sobre os outros casos Que ela cometeu A gente não tem Nenhuma resposta De quem eram as pessoas Nome E o que ela fez com eles Mas uma coisa a gente sabe Sobre Sofia Zucual Que ela deixou um recado Nunca aceite coisa de estranho Pois você não sabe De onde que vem aquilo Então Fica uma mensagem Para vocês Refletir Quando vocês ganham algo De alguém Então é isso pessoal Eu sou o Flash Se você gostou do vídeo Já comente aqui embaixo Esse é meu primeiro vídeo Provavelmente eu vou melhorando A gente comunicar com vocês A gente vai trocando ideia Beleza? Se você ainda não é inscrito Já se inscreva Já siga eu no Instagram Flash Alternative Beleza? Conto muito com o apoio de todos vocês É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho